A senhora que eu sou chiclete, mas chega agora e depois esquece Eu não me merece, mas o jogo virou Eu revetendo a situação, que quem mandou espelhar farreu o paredão Eu tô chegando pra parar seu coração Eu se prepara que hoje a noite eu vou correr, vou voltar pra gerar Sem energiaillance, não synthesis Tá curtindo aqui o show da maveler, menino? É só fé! Não se prepara que hoje é a noite, eu vou pro rolê, vou voltar pra gerar. Seu ADD vai chorar, vai ligar. Seu ADD vai chorar, vai ligar. Não se prepara que hoje é a noite, eu vou pro rolê, vou voltar pra gerar. Seu ADD vai chorar, vai ligar. Seu ADD vai chorar, vai ligar. Não se prepara que hoje é a noite, eu vou...